Fala aí galera, beleza? Aqui é o Paulo de PC e segue os vídeos e testes aqui, né? É, mostrando pra vocês como que cada configuração tá se portando com o novo código Modern Warfare famoso quebra-língua trava-língua, aliás seguinte, é... configuração tá aí nos links, tá? no... pode pegar esse cara aqui na porradinha configuração do computador, galera, tá aqui pra você nos comentários fixados, tá? então rola um pouquinho o mouse aí um pouco pra lá vocês vão ver aí as configurações do computador, tá? bem como os links pra acessar porque links, no plural porque temos várias máquinas no site com essa configuração que é o i59400 de nona geração já, tá? novinho em folha 8 GB de memória, HD de 1 TB, certo? e a GTX 1660 Ti que galera, é a placa também, cara muito, muito top já fizemos teste com a 1650 1660 1050 Ti já trouxemos diversos testes, né? e o que que difere é a 1660 de 6 GB pra essa aqui, por exemplo a... a 1660 normal sem Ti rodou praticamente tudo no máximo eram duas opçõezinhas ali que realmente a gente não colocou no máximo mas, enfim quem setou isso foi o... o jogo mesmo, né? a gente quis manter originalzinho conforme o jogo setou só tiramos aquelas coisas de desfoque aquelas coisinhas chatas que não... não influencia no FPS, né? ai, vou morrer mas só na nossa jogabilidade que isso? agora eu joguei bem agora, hein? peraí que eu já até me perdi aqui enfim, o que que difere as duas? essa aqui agora tá rodando realmente tudo no máximo né? as opções ligamos todas, né? e ela dá um pouco mais de FPS beleza? então curto e grosso seria essa a diferença pra 1660, né? as duas vão rodar o jogo super bem porém essa aqui ainda vai segurar mais ainda a média de FPS, tá bom? então realmente se você estiver podendo gastar um pouquinho mais vai com a 1660 Ti se não você vai fundo aí na máquina com a 1660 não vai ter ó... assim uma diferença aqui tipo muito, muito absurda entendeu? deixa eu pegar a mesma de volta aqui que eu fiz errado tá galera então foco dessa máquina aqui cada uma máquina eu tô explicando um porquê dela e essa aqui realmente é... como que eu posso falar pra você ela vai te dar ela vai manter as médias ainda mais altas entendeu? que placas abaixo, né? então às vezes ela vai dar aquela quantidade grande de FPS igual a irmã menor porém na hora que precisar mesmo do pau assim ela consegue manter aquela média, né? a média ou overall mais alto, né? isso aí que acontece com as placas mais fortes, né? vou tentar explicar mais fácil por exemplo a 1660 6GB e a 1660 Ti vai dar 90 de frame de FPS numa área tal as duas dão igual com a mesma qualidade gráfica em Full HD tudo bonitinho tá? porém na hora que começar um rolo e fogo e tira e bomba a 1660 Ti vai se sair melhor ela vai conseguir segurar um pouco mais nesses momentos, entendeu? a outra já vai cair vai de 100 pra 70 e poucos e a 1660 Ti ela vai cair de 100 pra 80 e poucos entendeu? então você vai sentir menos essa queda, né? mas ambas ainda rodando com uma qualidade assim absurda, entendeu? então fica tranquilo então essa máquina aqui no caso é pra você que quer algo realmente ainda mais forte você fala não, eu tô podendo investir e eu quero uma placa de vídeo mais longo prazo ainda que dure mais ainda que tenha mais poder de fogo aí você vai em 1660 Ti e como a outra máquina que a gente mostrou com a 1660 você também tá pronta aí pra fazer live pra gravar sua gameplay pra jogar com tudo no máximo entendeu? e não só COD agora o jogo da Hype a gente tá fazendo ele agora mas você vai rodar PUBG no máximo Fortnite porra CSGO com bastante FPS e por aí vai tá galera? inclusive a gente deve trazer refazer os testes né? lembrando sempre a gente usa o Windows 10 sempre na última atualização dele sempre com os últimos drivers da NVIDIA também atualizadinho tá bom? se a gente lembrar a gente coloca nos comentários mas a gente sempre esquece mas sempre é o último tá galera? a gente não quando vai rodar alguma coisinha dessas pra vocês a gente não deixa desatualizado deixa eu ver aqui ah tomei ah mostrar a configuração né galera? vamos lá então é o gato que tá fazendo a gravação na nossa placa de captura externa tô renderização ó 1920.080 escala de resolução sempre 100 tá? se aqui tá 100 quer dizer que isso aqui é real ah vamos lá a parte de gráfico que interessa ó máximo 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 ativado máximo 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 ray tracing não recomendo pra 1660 até galera vamos deixar pra RTX pra 2060 pra sempre pra frente máximo 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 ativado agora esses 4 aqui galera são estéticas tá bom? confia não vai mudar nada o gráfico ó isso aqui é força cinematográfica tá mostrando a diferença esse último granulação pra mim é o UOL jogar assim e essa perda de foco no movimento do mundo e da arma galera olha isso aqui eu não consigo jogar é tipo motion blur sabe? então a gente desativa beleza? ou seja estamos rodando Modern Warfare Call of Duty Modern Warfare o remake o refresh aliás no remake com no máximo no máximo no máximo de 1920x1080 o famoso Full HD com o nosso super PC com o i5 mais a GTX 1660 Ti 6 GB a 1660 também fez essa mesma proeza só que qual a diferença dos dois? essa aqui ainda a gente consegue um pouquinho estrair um pouquinho mais de FPS beleza? só isso tá bom? os dois vão rodar super bem galera às vezes você pega a 1660 de 6 GB e adiciona um SSD então você vai na parte de peças aí no nosso site a gente tem SSD tá galera? a gente tem tudo aí pra equipar o seu PC nossa esse aí foi feio eu erro hein? você pode adicionar SSD você pode adicionar tudo aí vai ficar bem bacana a sua máquina tá? a gente tem teclado monitor tem tudo então bota o computador no carrinho e vai na parte de peças ali e adiciona o seu SSD você pode acrescentar memória tá galera? e uma coisa que eu tô falando em todos os testes aqui independente da placa que a gente testou como tá bem otimizado o uso de memória RAM então vocês estão vendo a AfterBanner eu tô que falo aqui vocês prestem atenção na AfterBanner ali eu até esqueci de falar dele no canto superior esquerdo tá? tá ali o uso da GPU uso da CPU uso da RAM tá ali tranquilinho ó 6.6 de uso de memória RAM ainda tem bastante memória aí pro computador trabalhar folgadinho beleza? a gente não tá gargalo assim de memória tá bom? e vocês estão vendo né galera? tá rodando liso liso, liso aqui na máquina então comprou essa máquina aqui setou tudo no máximo em Full HD você vai rodar desse jeitinho vocês estão vendo a máquina não engasga não trava tá bom? roda lisinho, lisinho lisinho galera assim que tem que ser o computador tá? não é pra você passar raiva nem nada tá bom? deixa eu matar mais esse cara mas eu espero que vocês tenham entendido às vezes fica meio confuso galera às vezes a gente explica eu não sou professor né? eu tô explicando do meu jeito pra mim entendeu? então às vezes fica um pouquinho confuso mas eu acho que dá pra vocês entenderem a diferença do teste passado que foi com a 1660 6GB só pra 1660Ti então qual que é o foco dessa máquina? sei que já que é um hardware mais top do segmento médio pro top que eu nem considero isso aqui médio pra mim isso aqui já é muito top porque eu rodo tudo rodo tudo você tá entendendo? você vai pegar esse computador botar na sua mesa vai tirar da caixa só vai ligar e instalar seus jogos não vai fazer mais nada vai rodar tudo tudo no máximo ah mas esse jogo é pesado no máximo você vai baixar alguma coisinha pro alto enfim se tiver preset e ultra entendeu? então roda GTA V roda pô joga o que você quiser pra botar mod no GTA faz o diabo que vai rodar top então essa máquina já tá pronta como a outra que a gente fez com 1660 pra já você fazer live renderizar seus vídeos usar o After Effects fazer live enfim você pode fazer o que você quiser com essa máquina que ela já tá pronta pra tudo a máquina eu já considero uma máquina já padrão top top mesmo tá bom? então vou ficando por aqui que é uma máquina aí pra rodar no máximo Call of Duty sem ter que gastar muito dinheiro e muitos outros jogos PUBG todos os jogos atualizados pra rodar no máximo foi jogada aí com muito FPS todos muito acima de 60 FPS essa máquina super indicada pra você então vou ficando por aqui e aguardem mais testes aí com o nosso novo COD Modern Warfare galera um abraço pra todo mundo links nos comentários tá bom? conheça as máquinas que tem essa configuração tem muita coisa legal pra vocês tem gabinete customizado tá tudo aqui debaixo pra vocês tá bom? vou falando por aqui e até o próximo vídeo galera valeu Tchau 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 Tchau